No princípio era o verbo E o verbo era Deus E a natureza já existia nos planos seus Desde a maior estrela, a mais singela flor Trazando leis, tudo ele fez Com seu amor O amor é tudo Feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo Na triste vida O amor é mais Também é paz O amor é vida O amor supera o ódio Através do seu poder Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê Amai-nos os outros Conforme eu vos amei Andai na luz Disse Jesus O rei dos reis O amor é tudo Feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo O amor é bálsamo Na triste vida O amor é mais Também é paz O amor é vida O amor é bálsamo 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 O que é isso?